O Tribunal de Contas dos Municípios e a Procuradoria-Geral do Estado assinaram um termo de cooperação técnica para a utilização do sistema de dívida ativa não tributária. Com o convênio, a partir de agora, a PGE passa a executar as multas aplicadas pelo TCM nos municípios. Participaram da assinatura do termo o presidente Joaquim de Castro, a procuradora Juliana Pereira Prudente, o conselheiro Césio Cardoso e servidores dos órgãos. É de fundamental importância essa gestão colaborativa e cooperativa entre os diversos órgãos da administração. Um órgão de controle com a Procuradoria, nós vamos buscar sim dar vazão a uma série de processos da dívida ativa, que antes muitas vezes essas multas ficavam de certa forma paradas e que agora a gente vai ter condições de buscar a recuperação disso e fazer com que isso ingresse nos cofres públicos. De acordo com informações do TCM, as multas giram em torno de R$ 15,7 milhões, recursos que serão investidos no próprio tribunal para melhorar cada vez mais os serviços prestados à população. As receitas oriundas de nossas decisões lá no Tribunal de Contas, elas precisam ser recuperadas. E, portanto, nada melhor do que a Procuradoria, que quem é que tem a legitimidade para cobrar essas dívidas, porque o tribunal não pode cobrar por si só. É o Estado que tem que fazer isso. Evidentemente que o tribunal vai se equipar melhor e prestar um serviço de melhor qualidade. Isso quem ganha, evidentemente, que é a própria comunidade. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.